Nós vamos direto agora para o ateliê do Flávio, em Glicério, para conhecer mais de perto a história deste homem apaixonado pelas telas que produz, a ponto de usar os próprios cabelos e os cabelos da esposa para produzir as obras de arte. Vamos ver! Criatividade, dom e muita vontade de pintar. Nós estamos na cidade de Glicério, interior de São Paulo, para bater um papo com o Flávio, o artista plástico que leva consigo a missão de não deixar a arte morrer. Há mais de 10 anos, Flávio saiu da grande São Paulo para morar no interior. Aqui, ele dá continuidade aos trabalhos artísticos que começou na infância, com o simples desejo de desenhar por todos os cantos. Eu tinha o hábito de pegar o giz e já começar a desenhar na lousa. Eu tomei muito puxão de orelha, porque às vezes a professora saía e eu já estava ali. Então, isso sempre ficou em mim. O mais interessante é que qualquer coisa vira material para a arte. Uma cadeira, uma porta de armário ou um lençol podem virar telas. Já o cabelo pode virar pincel. Comecei a jogar as tintas numa tábua, aí cismei de fazer uma lasca, cortar o meu cabelo, tirar, enrolar com uma linha e fazer o pincel. Daí para frente, começou a pegar hábito e prática de pintar com esse tipo de pincel. Como podemos perceber, Flávio já não tem tanto cabelo para fazer os pincéis, por isso conta com uma forcinha da esposa que oferece o próprio cabelo. E ele mesmo corta. Para ter uma ideia, ele não vai nem em cabeleireiro. Ele mesmo corta o próprio cabelo. Mesmo tendo pouco, ele que dá jeito. E ele pegava o cabelo dele. Aí uma vez eu falei para ele, peraí, pega o meu, né? A mulher tem mais cabelo que, geralmente, que o homem, mais que ele, né? Mas eu dou um pouquinho de cabelo para ele de vez em quando, quando ele precisa. Flávio só não se dedica 100% à arte porque ainda não consegue se sustentar apenas com o dinheiro da venda dos quadros. E não adianta achar que a pintura é como uma terapia. Na verdade, não tem nada de relaxante. A adrenalina é grande toda vez que ele começa um quadro. A maior parte das pessoas falam que pintam o quadro. Eu já ouvi todos os pintores falando, já olhei as exposições que eu participei, falando que é uma terapia. Fala alguma coisa. Eu não consigo ver essa terapia. Eu fico mais agitado do que nunca. A vontade do Flávio é pintar. Ele não gosta de estar divulgando a arte dele. Ele não gosta de ser artista. A gente fala artista plástico. Ele não gosta. A criação dele é dele. Cada obra é muito especial. Toda ansiedade só tem fim quando um quadro é concluído. Um quadro, para mim terminar, quando eu terminar ele, eu falo que parei, acabou. Porque se eu ficar em cima dele, ele vai fazendo. Ele vai aparecendo coisas. Ele vai aparecendo, aparecendo até... Eu tenho que parar. Tenho que parar. Se esmou, viu que está tudo mais ou menos, para. Porque senão começa a aparecer uma sombra, já começa a aparecer uma outra coisa. Já é um pássaro, já começa a aparecer... Não para. Não para. O artista de Glicério nunca saiu do Brasil. Mas as obras dele estão ultrapassando fronteiras por meio de uma galeria virtual de Londres, Inglaterra. O que deixa a esposa, Daisy, para lá de orgulhosa. Ele tem quadros em galeria que artistas pagam. Tem que pagar para pôr a imagem. E o Flávio foi agraciado, né? Colocando, deixando as imagens dele sem ele pagar nada. Então a gente fica muito feliz, né? Porque está vendo que está divulgando a obra dele, o nome dele. Exatamente. A ideia não é parar de pintar. Até para o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele quer fazer um quadro. Não está nada afirmado ainda, concretizado ainda. Mas já está a caminho, já, para conseguir uma entrega para ele. Inclusive ele é daqui, né? Então a gente está estudando direitinho para ver como é que vai chegar isso aí. Independentemente de quem se depare com as obras dele, o que Flávio realmente quer é alimentar nas pessoas a valorização à arte. O menino fez uma casinha, pô, ficou legal. Fazer de novo, faz outra. A menina incentivar o jovem, o adolescente, a criança em si, amar a tinta, amar a pintura. Pois é, eu tenho duas coisas aqui para falar sobre essa reportagem. Primeiro é que as obras de arte do Flávio, olha, são realmente muito bonitas. Você tem muito talento, Flávio, muito talento. Não é à toa que as suas obras estão expostas em uma galeria de arte virtual de Londres. Isso é indiscutível. E o outro ponto é o fato curioso sobre os pincéis feitos com cabelos humanos. Eu confesso que eu já tinha visto pincéis feitos com crina de cavalo. Dizem que são pincéis excelentes e tal. Mas pincel com cabelo humano foi a primeira vez que eu vi, viu? Primeira vez que eu vi. E o interessante é que como o cabelo do Flávio já não está lá muito exuberante, a Daisy, que é a mulher, cede os dela para o marido continuar fazendo os pincéis. Ah, palmas para eles. Palmas para eles. Vamos, bebê. Palmas. Palmas.